O nosso amigo também, o Fábio Reis, lá da cidade de Miguelópolis, falou inclusive com o capitão Erivaldo, comandante da Polícia Militar em algumas cidades da região, e falou exatamente sobre como a Polícia Militar tem trabalhado e lidado com toda essa situação de bloqueios que vão sendo registrados em vários pontos. Vamos ver a reportagem. Estou aqui na rodovia Paulo Borges de Oliveira, que liga Miguelópolis, a cidade de Guaíra, onde possivelmente haveria aí uma manifestação do pessoal aí contra o resultado das urnas, contra a eleição, e prontamente a Polícia Militar já está aqui no local. Capitão Erivaldo, prazer, Capitão Erivaldo, está falando com o senhor novamente. Como que está essa manifestação hoje aqui em Miguelópolis, que estava divulgada? Bom, na verdade eles fizeram um contato com o comandante de colotão, o sargento Divino, protocolaram lá um documento, dando informações que eles se reuniriam aqui. Eu estava até um certo momento numa manifestação lá em Miguelópolis, aliás, lá na Via Ianguera. Fizemos um contato lá, substruímos a via, estava muito lotado de um caminhão, e ficamos sabendo que o pessoal ia reunir aqui. Deslocamos pra cá, fizemos contato com os primeiros manifestantes. O local é extremamente inapropriado, uma pista simples, com um grande fluxo de caminhões pesados, vazios e cheios, é uma região de usina. Conversei com eles, expliquei a situação e consegui removê-los dessa intenção de fazer manifestação, de interdição de pista aqui. O local oferece muito risco. Na região, o senhor que comanda várias cidades na nossa região, como o senhor faz esse balanço desses protestos desde ontem? Bom, nós temos protestos aqui na BR-050, que já está em negociação também. Nós tivemos um aqui na Via Ianguera, na região de Guará. Foram feitas tratativas, o pessoal aceitou as propostas que nós fizemos, liberaram a via, em que pese não era um protesto de interdição total. Qualquer veículo poderia parar. Nós temos informações também que ali na região de São Joaquim da Barra, de Orlândia, tem alguns bloqueios, que estão em negociação também. As pessoas têm direito de protestar, de fazer interdição de via, só que acaba prejudicando a população. Nem todos estão de acordo com isso. Como nós vivemos num país democrático, talvez essa não seja a melhor solução. Não estou sendo a favor, não estou sendo contra. A polícia militar é a política. Nós existirmos, a nossa razão de existir é para proteger o cidadão, cumprir as leis. E quando o caminhoneiro parou lá aqui na região que eu comando, na região de Guará, fizemos um contato com eu, fizemos uma pequena reunião, explicamos a situação. Eles entenderam e liberaram a via. A polícia militar é a política.